Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de começar a leitura do capítulo 10, só frisar uma coisinha aqui, que no capítulo anterior ficou uma frase sem sentido, houve um erro de impressão. A frase, tínhamos grande quantidade de ri, não existe uma linha, uma continuação. Simplesmente se perde. Bom, ficou sem sentido essa frase, mas leitura continua. Então vamos lá. Capítulo 10. O amestramento da avestruz, segundo inverno em Felsenheim, fabricação do caiaque, as grandes colheitas da primavera. No dia imediato de nossa chegada a Felsenheim, minha mulher, auxiliada pelos filhos menores, dedicou-se aos arranjos domésticos, abrindo janelas, escovando, pondo tudo em ordem. Durante este tempo, eu, ajudado pelos maiores, tratei de desenfardar as riquezas que trouxéramos. A avestruz, que na véspera ficara sobre as árvores e fortemente amarrada ao tronco de pandelas, foi removida para outro abrigo, junto da nossa moradia entre duas fortes colunas de bambu que suportavam a galeria edificada diante da gruta. A seguir, instalamos os coelhos na ilha do Tubarão. Ali poderíamos abandoná-los à sua própria sorte. Mas deles queríamos tirar as maiores vantagens possíveis. Construímos-lhes tocas que se cruzavam em todos os sentidos, semelhantes às que existem em todas as coelheiras da Europa. Nossa intenção era menos ser-lhes agradáveis do que deixá-los ao nosso alcance para as ocasiões de necessidade. Tivemos ainda a preocupação, antes de abandoná-los nas galerias subterrâneas entrecruzadas, de penteá-los, extraindo-lhes do pelo os fios que facilmente se desprendessem. Por outro lado, colocamos pentes fixos, capazes de tirar os pelos dos animais que por ali passassem, prevendo que, com semelhante material, poderemos fabricar casacos impermeáveis. Os dois antílopes foram igualmente transportados para a ilha do tubarão. Gostaríamos de ter junto a nós aquelas graciosas criaturas. Mas, por receio ao que lhes pudessem fazer os cães e outros animais, desistimos da ideia. Teria sido preciso conservar os dois animais e prisões nas quais cedo ou tarde haveriam de perecer. Preferíamos salvá-los, conservando-os naquele asilo de verdura. Havíamos trazido do Verde Vale, pimenteiras e mudas de baunilha, ambas trepadeiras, que tiveram seu lugar natural junto às colunas de bambu da galeria. Finalmente, os recipientes de gordura e a carne defumada dos porcos do mato e dos ursos foram para o depósito de víveres, com o que ficávamos com grandes reservas de provisões, com as quais poderíamos perfeitamente alimentar-nos durante longos dias. Terminados esses primeiros trabalhos, dedicamos-nos aos que se referiam mais especialmente ao embelezamento da habitação. As duas peles de ursos foram mergulhadas em água do mar e, para impedir que a correnteza as levasse, colocamos-lhes grandes pedras por cima, indispensável ainda para protegê-las contra os ataques dos caranguejos. O condor foi para o museu. Pretendíamos reservar alguns dias de inverno para colocá-lo convenientemente ao lado da boa. Porém, foram ainda para o museu um grande bloco de quartzo, uma boa quantidade de amianto e de terra própria para cerâmica, tudo trazido do desfiladelo. Mas estes últimos objetos não estavam ali como simples curiosidades. Tinha a intenção de transformar o quartzo em vidros para janelas, argila em utensílios de toda espécie, assim como o amianto seria empregado na fabricação de mechas incombustíveis para o lampião que mantínhamos suspenso na abóboda da rocha. Mas seria preciso deixar tais ocupações para a estação das chuvas, ocasião em que teríamos bastante tempo disponível. O que importava desde logo era preparar o campo para receber as diferentes semeaduras. Nessa tarefa, empregamos todos os animais de carga, mas o sol era ainda tão intenso que eles arquejavam de causar dó. Só podíamos trabalhar durante quatro horas por dia, duas de manhã e duas à tarde. Entendemos, pois, que melhor seria arrotear cerca de dois acres de terra, dos quais esperávamos grande colheita de milho, mandioca e batatas. Quantos gemidos e lamentações tive que ouvir durante aqueles trabalhos. Mas o amor próprio a esse estimulante natural da vontade humana vinha em auxílio de meus filhos, e o próprio Ernesto aguentou firme até o fim dos trabalhos. Ah, dizia Rudly, como será gostoso esse pão, com que apetite haveremos de comê-lo depois de tê-lo tão bem ganho. Eu me fazia de desentendido, redobrava de ardor e energia, e o exemplo produzia sobre a jovem família efeitos mais salutares do que o que conseguiriam os melhores conselhos a respeito da constância e a perseverança no trabalho. Nos intervalos de tão difícil empreitada, ocupávamos com o armestramento da avestruz. A aluna começava por encolherizar-se, bater as patas, dar cabeçadas e bicadas, mas nos vimos bem-sucedidos atordoando-a com a fumaça que exercia sobre a ave pronunciada ação soporífica, e não tardávamos ver que o majestoso bicho se balançava, bambeava as pernas, para finalmente abater-se sem forças e sem movimentos. Recorremos muitas vezes ao referido recurso. Pouco a pouco alongávamos a corda que arretinha ao tronco de uma árvore, e logo lhe demos a folga necessária para estender-se no chão, levantar-se e dar voltas em torno das estacas que serviam para prendê-la. Pensáramos igualmente no seu bem-estar. Um bom ninho achava-se ao seu desporca, baças cheias de sementes doces, arroz, milho, goiabas eram postas diariamente a seu alcance. Numa palavra, não nos esquecemos de nada do que parecia corresponder às suas preferências. Durante os três primeiros dias, não obtivemos bons resultados. A ave para tudo olhava com desdém e desprezo. A bela cativa não queria comer, e fazia-o com tal resolução que começamos a temer pelas consequências daquela teimosia. Minha mulher teve uma feliz ideia que nos tirou das dificuldades. Consistia em fazer-lhe entrar pelo bico, por bem ou por mal, bolinhas de manteiga e milho. A avestruz, a princípio, fez medonhas caretas, mas quando experimentou bem o gosto do manjar, pareceu dar-se bem com a nossa cozinha, e dali por diante não mais foi necessário obrigá-la a comer. Esvaziava as cabaças de arroz e milho com notável apetite. As goiabas, principalmente, eram recebidas com particular satisfação. Sua natural selvageria terminou por desaparecer, permitindo-nos prever que seria possível mistrá-la. Depois a libertamos, empreendendo com ela curtos passeios pela vizinhança. Novamente, entre o búfalo e o touro, obrigamos-lhe a marchar, trotar e galopar. Parar, de repente, partir de novo a nossa ordem, e assim com o diante. Ao cabo de um mês, estava terminado o adestramento, e então imaginei empregá-la no transporte de objetos, para puxar carroça e mesmo para servir de montaria aos nossos jovens cavaleiros. Assim, foi que me pus a fabricar arreios para cada uma dessas finalidades. Nada direito quanto aos primeiros. Mas, no que se refere à última, isto é, à cela e a tudo quanto se fazia necessário para equitação, consegui uma verdadeira obra-prima de selaria. Ficou tão bom o sistema de correias e bridões, que não duvido ter facilmente conseguido, no cabo da Boa Esperança, o país das avestruzes, uma patente de invenção e o pomposo título de primeiro celeiro do reino. Depois de certo número de experiências mais ou menos difíceis, tivemos a satisfação de ver o novo corcel adaptar-se perfeitamente à cela e galopar entre Felsenheim e Falkenhorst a inteiro incontento. Fazia o referido percurso três vezes mais depressa do que o poderiam fazer os nossos melhores corredores. Foi, então, preciso escolher um cavaleiro. Este foi Rudle, o mais ágil e mais leve dos irmãos, além de ser mais robusto que Fritz. Um novo jockey soube tirar admirável partido da extraordinária montaria. Assim foi que, durante cerca de dois meses, permaneceu o avestruz como objeto das gerais atenções. Depois reiniciamos os trabalhos que deveriam contribuir para proporcionar-nos conforto e bem-estar na vida que levávamos em Felsenheim. Começamos por dar às peles de urso o preparo que de crença acetava. Friccionei-as com vinagre, muitas vezes com uma mistura de cinzas e gordura. À força de manipulá-las, acabei de emprestar-lhes a flexibilidade conveniente. Não haviam conservado qualquer mau cheiro. Eram os mais quentes abrigos que poderíamos desejar. Outra inovação. Para beber, tínhamos apenas água do rio e, muito raramente, vinho de palmeiras. Era preciso descobrir uma outra coisa. Eu ouvi-lhe falar do hidromel dos russos, de modo que procuramos seguir a receita. Fizemos ferver o mel em certa quantidade de água e, depois de despejar da mistura em dois barris, acrescentei um pouco de massa de centeio azeda, a fim de fermentar o líquido. Assim, obtivemos uma agradável bebida levemente ácida, a qual representaria um apreciável recurso para o inverno. Enchemos dois barris e colocamos-los na adega, ou, para melhor dizer, na cavidade batizada com esse nome. Preparamos a seguir uma bebida mais complicada. Era hidromel, igualmente, mas ao qual acrescentamos noz-moscada e pequenas quantidades de plantas aromáticas existentes à beira-mar. Semelhante bebida, mais generosa que a primeira, foi reservada para circunstâncias extraordinárias. Para os banquetes, as comemorações de aniversário, temos-lhes o nome de vinho de noz-moscada. Na página anterior, existe um desenho. E eles tentando adestrar a avestruz. Voltamos à leitura. Uma vez reunidas as provisões e convencidos de que poderíamos aguardar o inverno sem temer privações, ocupamos-nos de coisas menos importantes. Nossos chapéus estavam em lamentável estado. Fabriquei, então, uma espécie de feltro, empregando pelo de rato e cola de peixe, no qual cortei para cada um carapuça bastante desgraciosa, mas resistente. O modesto êxito animou-me a fazer outras tentativas. Faltavam-nos completamente utensílios sólidos, e minha mulher deles precisava para as necessidades de mesa e de cozinha. Cumpri a passar da arte de chapeleiro para do oleiro. Cavei a um forno com compartimentos destinados aos diversos utensílios que deveriam ser submetidos à longa cocção. Depois me pus a preparar a matéria-prima tomando certa quantidade de argila própria para a fabricação de louça. Era uma espécie de terra muito fina e muito branca, por nós recolhida entre as rochas, durante a expedição à savana. Com um acréscimo de um pouco de gesso, obtive massa mais firme e compacta. Depois de bem misturada, deixei que secasse um pouco antes de usá-la. Uma roda de canhão colocada horizontalmente sobre um eixo e um disco de madeira por cima serviam-me como roda de cerâmica. E assim, depois de várias tentativas, consegui confeccionar com a tosca aparelhagem diversos utensílios, tais como pratos e terrinas. Cheguei mesmo a fabricar formas e xícaras com os respectivos pires. Expus os referidos objetos ao fogo intenso. Alguns se quebraram, mas assim mesmo consegui salvar mais da metade dos que foram para o forno. Apresentava um bom aspecto, com a mais perfeita das transparências. Minha mulher e as crianças colocaram-nos orgulhosamente sobre as tábuas que representavam o armário da cozinha. Por meu lado, sentia-me feliz por ver como se orgulhavam as crianças com aqueles pequenos triunfos da habilidade sobre a necessidade. Aproximava-se, entretanto, a má estação de tal forma que tivemos de renunciar às excursões. O vento e a chuva recomeçaram, como nos anos precedentes. O céu puro durante tanto tempo cobriu-se de nuvens negras. Terríveis tempestades anunciaram a chegada de inverno. Fechamos a porta da gruta e começamos a dedicar-nos aos tranquilos trabalhos reservados aquela parte do ano. A rota do oleiro mantinha-se quase permanentemente em atividade. Aperfeiçoávamos-nos cada vez mais na fabricação da porcelana, de modo que tentamos a confecção de vários utensílios obtidos com um pouco de paciência. Havíamos conservado ovos de avestruz, dos quais não saíra nenhum filhote. Ernesto cortou-os em duas partes iguais, envolvendo-os com fios embebidos em vinagre que dissolveu o envoltório calcário. As metades foram transformadas em elegantes taças. Preparei espécies de madeira, que lhe foram adaptados, e assim obtivemos não apenas copos, como também vasos destinados às flores para quando chegasse a estação propícia. Mas todos aqueles trabalhos ocupavam muito mais a mim do que a jovem família. Fiquei com receio que a inatividade em que esta se via forçada se transformasse em preguiça e aborrecimento, porque ainda mal estávamos em meio à estação chuvosa. Em vão procurava solução para o caso, quando felizmente veio o próprio Frederico em meu auxílio. Temos, disse Miele um dia, uma chalupa e uma piroga, que majestosamente se balançam na Baía da Salvação. Mas falta-nos um barco ligeiro que nos transporte num ápice de um ponto ao outro de nosso império, contornando os rochedos e subindo os rios. Li não sei onde que os esquimós se utilizam de uma embarcação dessa espécie, a qual dão o nome de caiaque, porque não faremos nós uma delas. Depois de desenhado o plano em comum, a fim de que todos se interessassem mais de perto pelo assunto, pusemos mãos à obra. Duas grandes barbatanas de baleia, firmemente presas nas extremidades e separadas no meio de travessas de bambu, formaram os dois lados da embarcação. Outras barbatanas menores, ligadas por junco flexíveis, se serviram como uma armação do barco. O conjunto era tão leve e flexível que bastava cair no chão para achatar-se como uma bola de borracha. Terminada a carcaça, cujo interior foi juntado com goma elástica, ocupamos-nos do revestimento externo. Para isso, lancei mão de duas peles de forca, inteiriças e em perfeito estado. Peles de foca, inteiriças e em perfeito estado. Com elas, revesti a embarcação, fixando-as firmemente às extremidades e estirando-as de modo a se unirem, justamente da metade do esquife. Uma costura artisticamente feita em toda a parte superior do arcabouço reuniu as duas peles, deixando apenas uma abertura para o navegador. Tive igualmente o cuidado de revestir as estruturas com uma espessa camada de borracha para impedir a penetração da água. Preparei finalmente, na parte dianteira, o lugar destinado a receber um pequeno mastro com a respectiva vela. Assim, nossa frota enriquecia-se com mais uma embarcação, e Frederico, a quem devíamos a inspiração, foi solenemente reconhecido como proprietário do novo barco. Enquanto isso, insensivelmente se escoava o inverno. A leitura e o estudo misturavam-se, infelizmente, a esses trabalhos, tornando-nos a reclusão menos penosa e longa. Pouco a pouco, o sol reapareceu, o vento amanhou e o mar tornou-se calmo. Deixamos a gruta para voltar à vida exterior, e foi com indizível prazer que novamente entramos em contato com o ar puro da costa, as grandes árvores de falquenhorst e toda a imensa vegetação que cobria nossos domínios. Nossa primeira visita foi a Ilha do Tubarão, onde os antílopes puseram-se em fuga ante a nossa chegada, mas reparamos com prazer que haviam recebido com agrado as provisões de arroz e milho misturado com sal preparadas para eles. A palha e o musgo estavam espalhados sob os abrigos que preparávamos. Renovamos, por conseguinte, os ramos que deveriam ser ruídos de cama e afastamos-nos, deixando-lhe novas provisões. A terra tornara-se mais seca. Desapareciam pouco a pouco as grandes poças de água e assim voltamos a fazer as costumeiras excursões a todos os pontos de nossos domínios. Visitamos Falkenhorst e suas árvores gigantes, a horta, todos os lugares em suma, onde nossa atividade deixara um traço de passagem. Aportamos igualmente a Ilha da Baleia. As plantações ali feitas progrediam visivelmente. De tal modo, tanto as possessões marítimas como as de terra firme ofereciam agradáveis espetáculos aos olhos dos proprietários. A abundância, a riqueza de uma vegetação vigorosa prometia uma excepcional colheita. Havia vida e movimento por toda parte. Nossos animais domésticos, sempre com maiores provisões, a atividade de meus filhos, tudo concorria para emprestar a Felsenheim um ar de propriedade agrícola em franca prosperidade. Notei certa manhã que o trigo semeado antes do inverno estava maduro. Não haviam decorrido nem cinco meses que nós o confiáramos confiáramos a terra. Tal precocidade encheu-nos de alegria porque nos dava a certeza de fazer duas colheitas por ano, mas cumpria a realizar a primeira o mais breve possível. Entregamos-nos todos a ceifa, como nos faltassem foices, contentamos-nos em reunir as espigas em feixes, cortando-as com uma faca e deixando a palha no solo, o que não se fazia sem alguma lentidão. As espigas foram pisadas pelos animais numa área aplainada diante da gruta, depois joeirada com pás de madeira ao vento que soprava do mar. A tarefa consumiu-nos vários dias. Quisemos, antes de acelerar a colheita, calcular o tempo que se levava e concluímos que estávamos em condições de desafiar a fome por muito tempo. Tínhamos mais de 60 alqueires de cevada, 80 de trigo e mais de 100 de milho. Foi este último que mais prosperou do que concluir que o solo era mais favorável que os produtos europeus. Não usamos com o milho o processo empregado com o trigo. Deixamos secar as espigas e a seguir debulhamos-las com o auxílio de ripas delgadas e flexíveis. A palha do milho mais flexível e macia que a do trigo servira-nos para reformar os calchões. Minha mulher queimou grande quantidade de caules obtendo cinzas cujas propriedades alcalinas muitos se prestavam para branquear as roupas. Não me esquecer a ideia de obter uma segunda colheita antes do fim da estação. Assim que os grãos foram encelerados procuramos limpar o solo das palhas semeando de novo. Mal terminaram os trabalhos agrícolas e eis que um cardume de arenques apareceu na altura da baía da salvação. Nossas provisões para o inverno eram já bem abundantes para que a chegada deles fosse para nós assim tão necessária. Contentamos-nos em preparar duas barricas uma de arenques defumados e outra de peixes salgados. aprisionamos igualmente arenques vivos em viveiros apropriados na margem do rio do Chacal onde poderíamos pescá-los quando nos apetecesse comer peixe fresco. Foi só então que pusemos terminar o caiaque pensando em experimentá-lo no mar honra que naturalmente coube a Frederico. Até a próxima!